Boa tarde povo de Deus, eu vim aqui em missão de paz e quando eu vim aqui hoje pela manhã, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou hoje participar da marcha para Jesus. E eu perguntei, mãe, como é que a gente vai conversar com aquele povo de Deus que está ali hoje reunido para louvar o nome do nosso Senhor Jesus? Ela disse, meu filho, se lembre do tempo que eu te levava para a escola bíblica e diga para aquele povo o versículo que você aprendeu na primeira aula da escola bíblica dominical. João 3,16. E o que é que fala João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos para o reino e é isso que nos diferencia e é para isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que em Brasília existem homens e mulheres que vivem para o reino e vivem pelo reino. E que nós entendemos e que nós estamos lá, não pela nossa própria perna, mas levantados por Deus para cumprir um propósito. Eu vim aqui dizer para vocês que o nosso povo quer paz e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que tenham, e que a paz de Cristo, que a paz de Cristo, meus irmãos, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Jumbo Grosso, Jumbo Grosso, o jornalismo Coragem.